Como treta, bronca e gritaria pouca é bobagem, hoje vamos relembrar juntos de mais barracos absurdos que rolaram no Masterchef Brasil. Aqui ninguém é amigo de ninguém não. Fala noventistas, aqui é o Noji. Se você é aquele noventista que adora curtir um barraquinho na TV, já capricha no like aqui embaixo. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se curtiu o conteúdo, inscreva-se que rola vídeos como esse de segunda a sexta-feira. Combinado? Então bora pro vídeo. Cozinhar com felicidade é um ponto positivo, mas como se trata de Masterchef, tudo tem limite, né? O que você vai fazer? Você acha que é piada isso aqui? Desculpa? A gente respeita o trabalho. Você está de brincadeira comigo? O método desmotivacional dos jurados é daquele jeito, na base da burdoada mesmo. Parece que você nasceu para perder, gente. O time dos perdedores. Não, não. Aqui não. Então porra o contrário. Vamos, vamos, vamos. E quando o prato fica mais exótico que miojo de universitário, o jurado pensa que só pode ser zoeira. Qual o nome do prato? Eu acho que pelo nome dos pratos individuais, o prato completo pode ser felicidade. Porque esse é amizade. Esse aqui é paixão e esse aqui é alegria. Pode virar decepção aí, sabe? Tem um cara que te pagou para tirar os tarot de nós, não? Não? Você não gostou? Prefiro não comentar. E às vezes a receita vai tão mal das pernas que até o próprio participante percebe que deu ruim. Vou fazer um espagueto alevongole. Alevongole. Mas não é bem alevongole porque aqui no Brasil não tem vongole. Por que você escolheu esse prato então? Em alguns casos não precisa nem experimentar para saber que o negócio não vai acabar bem. Quando você comprou esse camarão? Ontem. Por quê? Você... Porque está cheirando forte. Desculpa, porque o camarão ficou muito tempo lá fora e a gente ficou aguardando entrar. Eu não pude usar mesmo. Desculpa. Mas o perfume está muito ruim. É mais importante o ingrediente do que a receita. E quando o candidato não se garante tanto assim nas panelas, vale tentar se salvar na lábia. Mesmo sabendo que não vai dar em nada. Porque geralmente ele serve o prato, a farinha, a parte separada do sarapatel. Eu vou cozinhar a farinha junto. Isso é gourmet? Acredito que sim. Esse cara está se preparando para fazer o Masterchef do outro planeta. Isso é um prato do outro planeta. Eu posso ir bem além disso. É, então. Aí você pode continuar falando um monte, mas a realidade é que é uma oportunidade única. Mas não pense você que as tretas do Masterchef só se limitam ali à cozinha, não. O João foi eliminado do programa e ali já na porta de saída ainda teve a pachorra de encrencar com Ana Paula Padrão. Eu acho que a avaliação não foi muito precisa. Não é só fazer uma comida gostosa. Você acha que o sabor não é o mais importante? Não, não. Ele faz parte de um conjunto de avaliação. Ele tem um peso na avaliação. Se eu vou no restaurante e não vejo como é que o cozinheiro está vestido, como é que ele trabalhou, manipulou aquele alimento. O meu critério é o que eu estou comendo, né? É, mas você é leiga. Você é leiga. Assim, desculpa falar isso. Mas não, eu sou completamente leiga. Você está corretíssima. É que eu sou leiga, mas eu sou a ponta final da sua profissão. Se você não me agradar, você não agrada ninguém, né? Ah, você acha que acabou por aí? Já acabou, Jéssica. Que nada. Quem fala o que quer no Masterchef tem que aguentar a lição de moral depois. A linha entre a opinião forte e a arrogância é muito tênue. Ser arrogante. O nível de exigência do Jacquin é tão alto que até os garçons que nem estão participando da peleja levam bronca. Isso aqui é cru, é gelado. Vai mandar outro, chefe? Vai, lógico. Ok, chefe. Tem uniforme. Ok. Gastão. Aspargos tem? Não. Oh, menino, menino, menino. Tem dois mais, não? Imagina se toda clientela aqui quisesse ser educada igual o senhor. Se tem uma coisa que não adianta nada é tentar fugir do relógio e dar aquele famoso migué. Só vai deixar o chefe mais furioso. Gabriel, você vai me infartar. 30 segundos, tem que entregar, entendeu? Senão não compete. Tem que entregar. Ai, ai, ai. Corre, corre. Corre, Gabriel! E eu que repesquei esse cara, hein? Para tudo! Poxa, chefe, deixa eu montar muito rápido. Ele está pronto aqui. Isso já aconteceu antes aqui dentro. Não é a primeira vez. Você foi avisado, hein? Regra é regra. É assim, mano. Bater o relógio já era. Hoje já era. É, definitivamente, a descurpinha esfarrapada não cola com os caras lá. Muito menos com o Jacan. Acabando, hein? Tem cheiro de queimada. Tem muito cheiro de queimada. Olha a panela do Lucas. Queimou o frango, Lucas? Não, chefe. Queimou a panela. Só que é degraçado. A panela que queimou. Mas que não tem dentro, não. Isso aqui é extraordinário. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Na minha vida, eu já vi muitas coisas que podem causar dor, né? Uma voadora, uma chapuletada, uma rasteira. Mas comida foi a primeira vez. Sabe o que acontece, Sandra? O teu prato machuca. E se no fim das contas, você quiser tentar ensinar um chefe de cozinha a dar umas garfadas, a chance do tempo fechar é absurda. Não é fácil de comer. Não. É porque o garfo está ao contrário. Eu sei usar um garfo. Horrível. 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 E o Masterchef é assim mesmo. Nos surpreende até nos últimos minutos. Sabe o que eu acho de você mesmo, cara? Posso falar? Pode. Olhando no seu olho. Pode falar. Atrás dessa casca. É. Você é um dos caras mais sensacionais que eu tive o prazer de conhecer na minha vida, cara. Eu estou saindo um ser humano diferente, muito melhor, um pai melhor. Que legal, irmão. Foi um prazer te conhecer. Muito obrigado. ouvir o que você me falou. Eu não vou esquecer que o risoto tem que ter aquela fluidez, a onda. Sim. Vou dar a dançadinha, né? Obrigado. E você gostou do vídeo de hoje? Se você lembra de mais algum barraco ou treta que rolou no Masterchef? Comenta aqui embaixo. Faltou teu momento. Quem sabe pode rolar no próximo vídeo dessa série. Lembrando que já tem outros vídeos de Barracos do Masterchef. Eu estou deixando aqui ao lado para você clicar e curtir numa boa. Ó, me segue lá no Instagram, arroba canal 90. Está aparecendo aqui embaixo. Corre lá, me segue. Aproveita para a gente trocar ideia, ver conteúdo nostálgico. Estamos lá no Instagram. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, compartilha com toda a galera e inscreva-se no canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nó já aqui. E foi! Valeu!